O campeonato virtual reúne jovens e adultos aficionados em game. Neste fim de semana teve campeonato de futebol em Campinas. É, mas os jogos foram bem diferentes daqueles que costumamos assistir nas TVs ou nos estádios. Neste jovens e adultos se enfrentam em partidas de videogame. Os jogos são virtuais, mas as emoções são de verdade. Olhos hidrados na tela. É preciso estar concentrado para não perder a jogada. Os acessórios são bem diferentes dos utilizados em uma partida de futebol. Aqui não é preciso chuteira e nem muito fôlego para correr. Basta um joystick, uma televisão e um DVD e a competição está garantida. As regras, na verdade, seguem muito as regras do futebol de campo mesmo. Então a gente segue os critérios da Federação Paulista de futebol em termos de desempate e pontuação. E são muito semelhantes a torneios utilizados ao redor do mundo todo, como Copa Libertadores e Copa dos Campeões. Segundo os competidores, jogar bem o futebol convencional pode ajudar, mas isso não é o essencial. Nas regras deste jogo, o mais importante é conhecer as técnicas do videogame e treinar bastante. Tem que dedicar um pouco, treinar e um pouco de experiência melhor nos campeonatos e controlar a nervosidade. Tem alguns truques especiais para ganhar? Ah, tem. A habilidade, o pedalado, o elástico, o chapéu, o jeito de fazer gol tem que ter também. 150 pessoas se inscreveram no campeonato. O que começou como uma brincadeira entre amigos virou coisa séria e já rende até prêmios para os vencedores. Aqui também a parte emocional conta muito, como no futebol real. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. Quem se interessar pode obter mais informações no site www.copaw11.com. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. O próximo campeonato em Campinas acontece no segundo semestre. E aí